FURACÃO DA VILUZINHA Chora coração, sofre coração Eu morro de cachaça mas não volto não Chora coração, sofre coração Eu morro de cachaça mas não volto não Eu te perdoei uma, duas vezes Três já é demais, vai pagar pelo que fez Eu te perdoei uma, duas vezes Três já é demais, vai pagar pelo que fez Chora coração, sofre coração Eu morro de cachaça mas não volto não Chora coração, sofre coração Eu morro de cachaça mas não volto não FURACÃO DA VILUZINHA FURACÃO DA VILUZINHA Eu te perdoei uma, duas vezes Três já é demais, vai pagar pelo que fez Eu te perdoei uma, duas vezes Três já é demais, vai pagar pelo que fez Chora coração, sofre coração Eu morro de cachaça mas não volto não Chora coração, sofre coração Eu morro de cachaça mas não volto não Ontem eu bebi uma, duas vezes Três já é demais, vai pagar pelo que fez Sofre coração, sofre coração Eu morro de cachaça mas não volto não Chora coração, sofre coração Eu morro de cachaça mas não volto não Chora coração, sofre coração Curacão da VILUZINHA Curacão da VILUZINHA Ei, dono do bar Eu sei que já é tarde, tá na hora de fechar Eu sei que eu já tomei a já e a saideira Mas se você deixar, eu bebo a noite inteira Deixa a conta aí Que eu vou pagar em dobro tudo que eu consumi Pode até baixar O volume do som pro vizinho não reclamar Ei, dono do bar Traz mais uma aí que eu agora vou tomar Se quiser adiantado Pode vir que eu vou pagar Curacão da VILUZINHA Vem se apaixonar Ei, dono do bar Eu sei que já é tarde, tá na hora de fechar Eu sei que já tomei a já e a saideira Mas se você deixar, eu bebo a noite inteira Deixa a conta aí Que eu vou pagar em dobro tudo que eu consumi Pode até baixar O volume do som pro vizinho não reclamar Ei, dono do bar Traz mais uma aí que eu agora vou tomar Se quiser adiantado Pode vir que eu vou pagar Curacão da VILUZINHA Curacão da VILUZINHA Repertório novo E o telefone pra contato é o 0759 99 23 58 26 Curacão da VILUZINHA 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 Levou um tiro de solidão Está sofrendo de amor e paixão Alô, cupido Meu coração está correndo perigo Levou um tiro de solidão Está sofrendo de amor e paixão Ele já não me atende nem lê minhas versões Até me bloqueou no seu WhatsApp Por favor, resolve essa situação Se ele não voltar, eu vou me embriagar E acabar de vez com essa paixão Paixão Estou no nível máximo de solidão Quero chamar agora o cantor mais estourado do momento Gilvão Santana Pra fazer essa participação com a Biluzinha Deixa comigo, Biluzinha Machuca, coração Alô, cupido Meu coração está correndo perigo Levou um tiro de solidão Está sofrendo de amor e paixão Alô, cupido Meu coração está correndo perigo Levou um tiro de solidão Está sofrendo de amor e paixão Ela já não me atende nem lê minhas mensagens Até me bloqueou no seu WhatsApp Por favor, resolve essa situação Se ela não voltar, eu vou me embriagar E acabar de vez com essa paixão Paixão Estou no nível máximo de solidão É sofrência demais Essa veio pra machucar, viu, Biluzinha Pois é, rapaz Aguenta, coração Calou, cupido Meu coração está correndo perigo Levou um tiro de solidão Levou um tiro de solidão Está sofrendo de amor e paixão Alô, cupido Meu coração está correndo perigo Levou um tiro de solidão Está sofrendo de amor e paixão Ele já não me atende nem lê minhas mensagens Até me bloqueou no seu WhatsApp Por favor, resolve essa situação Se ele não voltar, eu vou me embriagar E acabar de vez com essa paixão Estou no nível máximo de solidão Valeu, Gilvan Santana Valeu, Biluzinha Foi um prazer Mas se parece ser o mais novo CD Tamo junto Uracão da Vila Biluzinha Alô, Vilmara de Assis Aquele abraço, minha querida Não adianta tentar me enganar Dizer que arrependeu e que agora vai mudar Não vou acreditar em uma só palavra Melhor viver sozinha do que mal acompanhada Segue a sua vida Segue a sua vida Saia do meu caminho No início é só flores Depois é só espinho Sai da minha vida Segue o seu caminho No início é só flores Depois é só espinho Machuca, machuca Me engana e maltrata Me engana e maltrata Melhor viver sozinha do que mal acompanhada Machuca, machuca Me engana e maltrata Me engana e maltrata Melhor viver sozinha do que mal acompanhada Huracão da biluzinha E o telefone pra contato é o 0759-9923-5826 Não adianta tentar me enganar Dizer que arrependeu e que agora vai mudar Não vou acreditar em uma só palavra Melhor viver sozinha do que mal acompanhada Segue a sua vida Saia do meu caminho No início é só flores Depois é só espinho Segue a sua vida Saia do meu caminho No início é só flores Depois é só espinho Machuca, machuca Me engana e maltrata Melhor viver sozinha do que mal acompanhada Machuca, machuca Me engana e maltrata Melhor viver sozinha do que mal acompanhada É melhor viver sozinha do que mal acompanhada Furacão da Velocinha É pra se apaixonar E o nome dessa música É declaração de amor Fiz essa canção só pra te falar Quanto eu te amo, por favor me perdoar O tempo já passou, a gente já cresceu O amor que eu senti ainda não morreu Volta, vem me amar, volta, vem me amar Amor da minha vida, do meu lado é seu lugar Volta, vem me amar, volta, vem me amar Amor da minha vida, do meu lado é seu lugar Fiz essa canção só pra te falar Quanto eu te amo, por favor me perdoar O tempo já passou, a gente já cresceu O amor que eu senti ainda não morreu Volta, vem me amar, volta, vem me amar Amor da minha vida, do meu lado é seu lugar Volta, vem me amar, volta, vem me amar Pra mudar a minha vida, do meu lado é seu lugar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Te amo Portal do Rocha É pra se apaixonar Curacão da Viluzinha Tô com a cabeça virada Pensando em você Na cara, na cachaça Contando os dias pra te ver Tô com a cabeça virada Pensando em você Tô com a cara na cachaça Contando os dias pra te ver Eu não aguento mais Eu não suporto mais Viver longe de você A danada da saudade Tá batendo, tá doendo Tá me fazendo sofrer Eu não aguento mais Eu não suporto mais Viver longe de você A danada da saudade Tá batendo, tá doendo Tá me fazendo sofrer Volta, volta, volta Só quero você Volta, volta, volta Não quero te perder Volta, volta, volta Só quero você Volta, volta, volta Não quero te perder Alô, mundinho dos teclados Alô, diga a guitarra Aquele abraço da Viluzinha Alô, Gabriel Estúdio Parceria forte Tô com a cabeça virada Pensando em você Na cara na cachaça Voltando os dias pra te ver Tô com a cabeça virada Tô com a cabeça virada Pensando em você Tô com a cara na cachaça Contando os dias pra te ver Eu não aguento mais Eu não suporto mais Viver longe de você A danada da saudade Tá batendo, tá doendo Tá me fazendo sofrer Eu não aguento mais Eu não suporto mais Viver longe de você A danada da saudade Tá batendo, tá doendo Tá me fazendo sofrer Volta, volta, volta Só quero você Volta, volta, volta Não quero te perder Volta, volta, volta Só quero você Volta, volta, volta Não quero te perder Volta, volta, volta Só quero você Volta, 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 não quero te perder Curacão da biluzinha Alô, Máximo Mota, aquele abraço Em cada relacionamento, você acaba sofrendo Está se perguntando, o que tá acontecendo? Deixa eu te falar, eu erro é procurar Minha boca em outra boca, nunca vai achar Você quis assim, assim será Você ou sem você, a minha vida continua Você não deu valor, agora corre atrás O jogo virou, eu não te quero mais Apague o meu número e não me ligue mais Apague o meu número e não me ligue mais Eu não te quero mais Apague o meu número e não me ligue mais Não deu valor, perdeu papai É biluzinha, chegando Quem tá no comando agora é só eu, papai Portal do rocha Biluzinha chegou, agora tá no comando A ordem agora é pra subir Rebolando, eu disse, sobe rebolando Sobe rebolando, eu disse, sobe rebolando Sobe rebolando, biluzinha chegou Agora tá no comando Quero ver essa novinha descendo E rebolando, 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 biluzinha chegou Agora tá no comando A ordem agora é pra descer Vai quicando Eu disse, desce quicando Desce quicando, desce quicando Eu disse, desce quicando Biluzinha chegou, ela tá no comando A primeira ordem foi descer Rebolando, desce rebolando Desce rebolando, desce rebolando A segunda ordem é pra subir Rebolando, sobe rebolando Sobe rebolando, eu disse, sobe rebolando Sobe rebolando, eu disse, sobe rebolando Sobe rebolando A terceira ordem desce rebolando Desce rebolando, desce rebolando Desce rebolando, desce rebolando A quarta ordem é pra descer E vai quicando Desce quicando, desce quicando Desce quicando, desce quicando Com a biluzinha, é assim Mandou tem que obedecer, papai Quero chamar meu mundinho dos teclados Pra vir fazer uma música da sua autoria Que com a biluzinha chega mais o brudinho E vem chegando, vem chegando, vem chegando E vem chegando, vem chegando E se eu pedir você me dar Dô doce O teu pai não briga não Não, não, não Lá de trás da bananeira Dô doce Então lá vai Aí, 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 aí Tá gostoso, tá demais Aí, aí, aí Aí, aí, aí Tá gostoso, tá demais Vem chegando, vem chegando E 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 vem chegando, vem chegando Se eu pedir você me dar Dô doce Lá de trás da bananeira Dô doce O teu pai não briga não Não, não, não Então lá vai Aí, aí, aí Tá gostoso, tá demais Ai, aí, aí Tá gostoso, tá demais E vem chegando, vem chegando Vem chegando, vem chegando Vem chegando, vem chegando Ô fuleraje da peste Essa manhã, né É boa, vai ser sucesso É, não é? Fala, menina Ei, tá onde? O que que é isso? E se eu pedir você me dar Dô doce Lá de trás da bananeira Dô doce O teu pai não briga não Não, não, não Então lá vai Aí, aí, aí Tá gostoso, tá demais Aí, aí Aí, aí Tá gostoso, tá demais Aí Aí, aí você gostou, né? Tá bom Portão do Arrocha Buracão da Velocinha Vem Sente a minha pegada e vai Hoje eu tô sem limite Hoje eu vou beber Hoje eu não assumo nada do que eu vou fazer Hoje eu tô sem limite Hoje eu vou beber Hoje eu não assumo nada do que eu vou fazer Pegou, beijou, soltou Pegou, beijou, soltou Se o clima esquentar te levo pra fazer amor Pegou, beijou, soltou Pegou, beijou, soltou Se o clima esquentar te levo pra fazer amor Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê É, tchacu, tchê, tchê, tchê Aumenta o som do carro que a novinha quer descer É, tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê É, tchacu, tchê, tchê, tchê Vem que vem, furacão da biluzinha Alô, genival, conhecido mingau, nem placa, gula, coité, barmel e bandiaçu Hoje eu tô sem limite, hoje eu vou beber Hoje eu não assumo nada do que eu vou fazer Pegou, beijou, soltou, pegou, beijou, soltou Se o clima esquentar te levo pra fazer amor Pegou, beijou, soltou, pegou, beijou, soltou Se o clima esquentar te levo pra fazer amor Vem que vem Hoje eu tô sem limite, hoje eu vou beber Hoje eu não assumo nada do que eu vou fazer Pegou, beijou, soltou, pegou, beijou, soltou E o clima esquentar te levo pra fazer amor Pegou, beijou, soltou, pegou, beijou, soltou E o clima esquentar te levo pra fazer amor É chaco, chaco, tchê, 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 Quando eu te pegar na passagem do escurinho Vai ser só toma, toma Amor e carinho, eu disse toma Toma, toma Naquele jeitinho eu disse Toma, toma Amor e carinho, eu disse Toma, toma Naquele jeitinho Eu estou na tuca e a o meu bote é certeiro Quando eu te pegar não venha me pedir a regra Eu disse toma, toma Amor e carinho, eu disse Toma, toma Naquele jeitinho, eu disse Toma, toma Amor e carinho, eu disse Toma, toma Naquele jeitinho Vem com a bilusinha Ai, se eu te pego Quando eu te pegar na passagem do escurinho Vai ser só toma, toma, amor e carinho Eu disse toma, toma, daquele jeitinho Eu disse toma, toma, amor e carinho Eu disse toma, toma, daquele jeitinho Tô lá, tu caia, o meu bar de acerteiro Quando eu te pegar não venha me pedir a regra Eu disse toma, toma, amor e carinho Eu disse toma, toma, daquele jeitinho Eu disse toma, toma, amor e carinho Eu disse toma, toma, daquele jeitinho Turacão da bilusinha Gabriel Estúdio, aquele abraço Sentei essa pegada É estouro papai Segue lá bilusinha Arroba bilusinha oficial Essa menina enlouqueceu Ela tá pirada Quando o grave bate ela dá uma sarrada Essa menina enlouqueceu Ela tá pirada Quando o grave bate ela dá uma sarrada Sarrada, sarrada Essa novinha assanhada Essa novinha assanhada Ela sarra em cima Ela sarra embaixo Ela sarra no meio E também sarra de quatro Ela sarra em cima, ela sarra embaixo Ela sarra no meio e também sarra de quatro Sarrada, sarrada, reta novinha, sonhada Sarrada, sarrada, reta novinha, sonhada Sarrada, sarrada, reta novinha, sonhada Sarrada, sarrada, reta novinha, tá pirada Gabriel Estúdio, aquele abraço É furacão da viluzinha Essa menina enlouqueceu Ela tá pirada Quando grave bate, ela dá uma sarrada Essa novinha enlouqueceu Ela tá pirada Quando grave bate, ela dá uma sarrada Sarrada, sarrada, reta novinha, sonhada Sarrada, sarrada, reta novinha, sonhada Sarrada, sarrada, reta novinha, sonhada Sarrada, sarrada Essa novinha tá pirada Ela sarra em cima, ela sarra embaixo Ela sarra no meio e também sarra de quatro Ela sarra em cima, ela sarra embaixo Ela sarra no meio e também sarra de quatro Sarrada, sarrada, essa novinha assanhada Sarrada, sarrada, essa novinha assanhada Sarrada, sarrada, essa novinha tá pirada Sarrada, sarrada, essa novinha assanhada Eu vou te seduzir Eu sou a sua deusa, você é o meu sultão Agora é meu criado, vai comer na minha mão Bastou um rebolado, cheio de emoção Mexendo para os lados e descendo até o chão Eu sou a sua deusa, você é o meu sultão Agora é meu criado, vai comer na minha mão Bastou um rebolado, cheio de emoção Mexendo para os lados e descendo até o chão Eu vou te seduzir Buracão da biluzinha, sente a minha pegada e vem Já comprei meu paredão, o som já tá ligado O uísque importado na beira da piscina Vou chamar minhas amigas pra beber e farrear Essa nova pancada que a galera vai gostar Mão na cabeça e empina a bundinha Na dança da biluzinha Vem que eu vou mostrar como se faz a minha docinha Bota a mão na cabeça e empina a bundinha Mão na cabeça e empina a bundinha Na dança da biluzinha Já comprei meu paredão, o som já tá ligado O uísque importado na beira da piscina Vou chamar minhas amigas pra beber e farrear Essa nova pancada que a galera vai gostar Mão na cabeça e empina a bundinha Na dança da biluzinha Mão na cabeça e empina a bundinha Na dança da biluzinha Vem que eu vou mostrar como se faz a minha docinha Bote a mão na cabeça e empina a bundinha Mão na cabeça e empina a bundinha Na dança da biluzinha Mão na cabeça e empina a bundinha Alô, Gabriel, escuto! Mão na cabeça e empina a bundinha O furacão chegou Cantando esse refrão Se não aguenta pra quem veio Aqui não é mole não Quero ver essas alvinhas descendo até o chão Eu disse chão, chão, chão Na dança do paredão Eu disse chão, chão, chão Na frente do paredão Eu disse chão, chão, chão Na frente do paredão Eu disse chão, chão, chão Na frente do paredão Oraque não passou E arrastou a multidão Embalançou a praça Embalançou o coração Quero ver essas alvinhas Batendo bumbum no chão Eu disse chão, chão, chão Na frente do paredão Eu disse chão, chão, chão Na frente do paredão Eu disse chão, chão, chão Na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão O buracão chegou Cantando esse refrão, se não aguenta pra quem veio Aqui não é mole não, quero ver essas novinhas Descendo até o chão, eu disse chão, chão, chão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 com a banda furacão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Alô, Jomega Moreno! Essa onda de beijinho já ficou, foi no passado As novinhas tão doidinhas pra mostrar seu rebolado E de quatro, parede novinha safada Começou a farra, e de quatro, parede novinha safada Começou a farra, ela desce, ela grita, ela sobe, ela mexe Vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha e dá uma reboladinha Eu disse, vai no chão novinha Vai no chão novinha e dá uma reboladinha Eu disse quica novinha, quica novinha, quica novinha e dá uma reboladinha Essa onda é de beijinho, já ficou, foi no passado As novinhas tão doidinhas pra mostrar seu rebolado Entre quatro, parei de novinha safada Começou a farra entre quatro, parei de novinha safada Começou a farra, ela desce, ela fica, ela sobe, ela mexe Vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha, vai no chão novinha E dá uma reboladinha, eu disse Vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha e dá uma reboladinha Eu disse, quica novinha, quica novinha Quica novinha e dá uma reboladinha Quica novinha, quica novinha e dá uma reboladinha Quica novinha, quica novinha, quica novinha e dá uma reboladinha Simbora, meu Brasil, esse ano é ano de comemoração, menino E se me chamar, eu vou, papai E esse ano não tente me acompanhar, vou beber o mês inteiro, não tem dia pra parar Vou começar no primeiro jogo da Copa, vou pra fogueira de corda, vou beber e comemorar Vai meu Brasil, conquisto, exa, o Brasil tá em festa, traz a taça pra cá Vai meu Brasil, conquisto, exa, o Brasil tá em festa, traz a taça pra cá Eu vou beber, comemorar, a vitória é nossa, o Brasil que vai ganhar Eu vou beber, comemorar, a vitória é nossa, o Brasil que vai ganhar Eu vou beber, comemorar, a vitória é nossa, o Brasil que vai ganhar Eu vou beber, comemorar, a vitória é nossa, o Brasil que vai ganhar Simbora, meu Brasil, vamos comemorar, minha gente E esse ano não tente me acompanhar Vou beber o mês inteiro, não tem um dia pra parar Vou começar no primeiro jogo da Copa Vou pôr fogueira de cota, vou beber, comemorar Vai meu Brasil, conquista o ex O Brasil tá em festa, traz a taça pra cá Vai meu Brasil, conquista o ex O Brasil tá em festa, traz a taça pra cá Eu vou beber, comemorar a vitória nossa O Brasil que vai ganhar Eu vou beber, comemorar a vitória nossa A vitória nossa Eu vou beber, comemorar a vitória nossa O Brasil que vai ganhar Eu vou beber, comemorar a vitória nossa A vitória nossa Eu vou beber, comemorar a vitória nossa O Brasil que vai ganhar Eu vou beber, comemorar a vitória nossa O Brasil que vai ganhar Simbora minha gente Quero ver todo mundo balançando no salão e comemorando essa vitória Vamos que vamos Brasil As melhores músicas Os grandes eventos Você só encontra aqui www.portaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha no Brasil Divulgue aqui a sua festa Sua banda Suas músicas Suas fotos E muito mais E muito mais www.portaldoarrocha.com.br Entre E divirta-se